Olá meus queridos pais e graças a todos vocês mais uma vez aqui. Hoje estou aqui no Condomínio Pinheiro, né? Vim fazer também aqui uma visita aqui no Sol Nascente. Estamos aqui no Condomínio Pinheiro. Nós estamos aqui em Brasília. Nós estamos aqui no Brasil, né? E essa aqui é uma cidade que mais cresce aqui em Brasília, que é o Sol Nascente. E aqui nós estamos, né? Hoje, adorando o Senhor aqui na Igreja Sentecostal, plenitude de Deus. Sim, a gente fica aqui, nossa igreja fica aqui bem na entrada do Condomínio Pinheiro. Será um prazer receber você e sua família. Temos culto nas quarta tarde, culto da vitória que é uma bênção. Campanha sobre a causa dos impossíveis tem sido, tem abençoado muitas vidas. Muitos testemunhos têm sido dados, conquistados através dessas campanhas, dessas orações. E sexto, o culto de libertação também, pela misericórdia do Senhor. O Senhor tem também trago almas para receber uma palavra. E o domingo é o culto da família, o culto de adoração, mais voltado mesmo para o Espírito Santo, para a renovação, para a restauração mesmo da nossa casa, da nossa família. Todos estão convidados. Em nome de Jesus, vá vir nos conhecer. Então, pessoal, venha conhecer aqui, né? Esse ministério. Siga o vídeo aí, que Deus vai estar falando com você, conosco, em nome de Jesus. O salmista disse que me alegrei, quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, essa é a sua alegria. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vim, meu pecado catigado em Jesus. Foi ali, pela fé, que os olhos abrim, e agora me alegrem sua luz. O Senhor quer a conversão de Israel, nós somos a El, nós somos a Assembleia do Senhor, nós somos a igreja do Senhor, a noiva do Senhor. Assim como o noivo espera a tua noiva no altar para fazer a aliança eterna, com a tua noiva o Senhor espera a igreja, lavada e remida, para morar no céu. Vamos à igreja, o tempo, o Espírito Santo de Deus tem que habitar em nós. Eu hoje estou bem, mas já me cheguei em mimar, sou dia de escola, mas já fui temporal. Foi outra deriva, foi noite, perdoa, verão, 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 verão. Hoje eu sou verdade, mas já fui entrando, já fui forte, estrelas, hoje eu sou o oceano. Água ferida, coração liberado, Jesus nos tentou. Faça resplandecer o seu rosto sobre ti e ter misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti, nessa noite, levante o seu rosto e te dê a paz. Todos digam? Amém! Estão abençoados, em nome de Jesus. Com a paz e que o Senhor os acompanhe, em nome de Jesus. Amém!